EMOCIONANTE CARTA PSICOGRAFADA DE UM MENINO PARA SUA TIA Uma mensagem emocionante para trazer conforto aos nossos corações. Entendimento sobre a partida do mundo físico para o mundo espiritual. Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem. Tia siga sua vida. Você está sofrendo neste momento, mas em breve você entenderá que a morte é uma passagem. Cuide da minha mãe, pois ela não demonstra, mas está sofrendo. Mostre esta carta novamente a ela. Você tia, tem uma missão em sua vida, cuidar das pessoas, então cuide-se e em breve poderá começar sua jornada. Os anjos daqui me disseram que você é uma pessoa de luz na terra. Procure sempre lembrar disso, tia querida. Eu estou crescendo e evoluindo rápido aqui, graças às suas orações à noite antes de dormir. Peço que continue orando como sempre faz. Quando estiver triste, pense em Jesus e ele te ajudará. Um beijo grande, molhado e cheiroso de seu pequeno Bernardo. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você. Pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada. Mas queremos muito que você saiba que nunca está sozinha ou sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz. Curta o vídeo e se inscreva no canal.